O Ministério do Turismo apresenta, Banco do Brasil apresenta e patrocina MusiPAR, festival de música infantil. Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio Banco do Brasil. Realização, Centro Cultural Banco do Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Musicar na Nuvem, o maior festival de música para crianças do Brasil. Agora com uma programação online gratuita para você curtir da sua casa. Shows, oficinas, podcasts, webinars e um mundo inteirinho feito de som para a gente descobrir juntos. Do dia 10 de outubro a 15 de novembro, no CCBB em Casa. Se inscreva no nosso canal e embate com a gente nessa viagem sonora. E aí, vamos musicar? Oba! Outra atividade manual envolvendo a construção de um instrumento musical. Nessa próxima oficina, ministrada pelo incrível inventor de esculturas sonéticas, Adriano Castelo Branco. Cada participante construirá um instrumento de sopro alternativo, desmontável, integrando som, artes visuais e performance. Feito por cortes e encaixes de materiais encontrados no cotidiano, sacolas e potes plásticos, garrafa PET, canos PVC, o instrumento será experimentado coletivamente. Vamos lá? Este instrumento pode ficar de lembrança do festival para vocês. E inspirar, quem sabe, a construção dos próximos. Uma boa ideia? Então, agora chega de falar e mãos à obra! A construção dos próximos. Olá pessoal, meu nome é Adriano Castelo Branco e hoje vou compartilhar com vocês um instrumento denominado máscaras sonéticas. Preparados? Bora! Agora, o instrumento que vou sugerir aqui para nós fazermos será este aqui. Um instrumento que é utilizado. Sacolas, potes, canos de PVC, garrafa PET e pedaços de conduíte e mangueira. A ideia deste instrumento, ele basicamente é todo encaixado. Então, os materiais são garrafa PET, pedaços de conduíte, cano de PVC, um pedaço de mangueira e potes com tampas de encaixe. E sacola, então, são objetos que é encontrado facilmente no nosso cotidiano, podemos ter em casa e ao decorrer do encontro nosso aqui na oficina vou demonstrar também algumas possibilidades de variação desses materiais. Primeiro, a sacola plástica, então, pode ser qualquer tipo de sacola, geralmente lisa, né? Porque vamos confeccionar o nosso personagem, que é a nossa máscara. Então, tem sacolas mais espessas, sacolas mais finas, né? Então, só a sacola já dá para a gente fazer também alguma coisa de sopa. Bom, então, para confeccionarmos, então, essa espécie de personagem ou de criatura, a gente pode utilizar fitas adesivas em geral. Ou, essa aqui, por exemplo, eu utilizei papéis adesivos, né? Que é como se fosse figurinha autocolante. Ó, e aí, gruda. Ou também podemos utilizar diversas fitas coloridas, né? Fita isolante, fitas adesivas, fitas crepe. Bom, e também, outra variação ainda mais simples, é... Pincel atômico ou caneta para CD, que não sai em materiais plásticos. Bom, vamos começar, então, hein? Uma coisa importante para começarmos é deixar o espaço onde o instrumento vai ser acoplado livre, né? No caso, de fitas adesivas. Se for o pincel atômico, a gente pode desenhar em tudo, não vai interferir na sonoridade. Mas, reservar o espaço, mais ou menos, aqui, onde seria a boca. Mas aí, vocês também podem inventar em outros espaços, né? E aí, a invenção de cada um. O legal é que isso é que são coisas muito esquisitas mesmo, né? Então, não tem feio, nem bonito, nem certo, nem errado. É da imaginação de cada um, porque, afinal, é algo que vocês vão fazer existir agora. Uma criatura, um ser. E aí... Posso trabalhar com formas aleatórias. Posso desenhar antes e colar. E aí, eu vou brincando com essa forma e vendo onde que fica melhor. Eu colocando. É isso aqui, eu posso... A gente já começar a construir, já, o nosso ser. Posso brincar também com o pincel atômico. Interagindo também com as fitas adesivas, né? Outra coisa bem legal é também trabalharmos com as formas que ficam, né? Não aquelas que a gente quis tirar, mas as que restaram, né? Então, aí, isso já pode dar algumas ideias. E aí... 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 Podemos também rasgar os adesivos utilizando as mãos diretamente, né? Não precisamos necessariamente da tesoura, podemos conseguir outros efeitos. Então, vamos lá. A outra dica, para quando forem colar adesivos muito grandes, tiramos só um pouco do adesivo, uma pontinha, vemos a posição onde quisermos colar e colocamos primeiramente esta pontinha aqui e vamos tirando a outra parte, pois assim não enruga. Então, finalizando, fazendo esta primeira parte com a nossa criatura, o nosso personagem, o nosso ser. Aí já vamos passar para a segunda parte, que é fazermos os furos para podermos respirar dentro da sacola, isso é uma coisa muito importante. Bom, é isso. Então, feita esta primeira parte, utilizando os adesivos, pincel atômico, fitas adesivas. Uma coisa importante, abrir a sacola toda, deixar ela bem aberta. Então, estas laterais é onde vamos fazer os nossos respiros, primeiramente. Então, eu vou cortar alguns furos, isso vocês que escolhem, vocês podem escolher quantos furos quiserem. Um, dois, três, fazer de formatos diferentes. Do outro lado. O importante é que fique bem ventilado, porque como sendo um material plástico, é muito abafado. feito os furos laterais, podemos fazer alguns furos também atrás. Quanto mais arejado, melhor. Bom, então, agora a parte de enxergar. de ver. Para enxergar, vamos agora fazer os furos na frente e não necessariamente precisamos fazer onde está o olho do nosso ser ou da nossa máscara. A gente pode enxergar por outras coisas, através do nariz, debaixo do olho, porque senão vai estragar todo o trabalho que construímos até agora. Então, vamos colocar na cabeça e ver a posição mais ou menos que vai estar no nosso olho. Então, não precisa forçar muito, deixa ela bem solta e aí vocês vão ver. Então, o meu mais ou menos dá aqui. Então, eu posso fazer uma marquinha com os dedos e ver mais ou menos onde ficou. Aí, vamos abrir. Pronto. 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 nesse pote para enfiar essa mangueira. Então, nesse caso aqui, nos potes, vamos fazer um furo lateral. Então, nesse caso aqui, eu já fiz um furinho. O furo deve ser ligeiramente menor do que o diâmetro da mangueira. A mangueira deve entrar bem apertado nesse furo para o ar não escapar, para vedar bem na hora que formos soprar o instrumento. Então, para facilitar, eu fiz aqui uma pontinha na mangueira, um ângulo. A gente corta um ângulo, faz uma ponta na mangueira, para facilitar esse encaixe. E aí, pressiono, pressiono e pronto. Então, sempre lembrando que deve ser na lateral do pote. Agora, vamos precisar de um pedaço de cano. Esse aqui é um cano de PVC comum, 3 quartos, mas pode ser também vocês variarem o diâmetro e também variarem o comprimento. Então, esse cano, uma coisa importante é que, em uma parte, quando formos cortar o cano, serrar, uma parte deve ficar a 90 graus, que é onde vai encostar na membrana e fazer o som. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui um esquadro, ou também... Um pedaço de fita adesiva ajuda muito na hora de marcar. A gente pode passar a fita para que fique bem paralela ao cano, e serrar acompanhando a fita. Assim, a gente obtém esse ângulo de 90 graus. Bom, então, como disse, o cano pode ser de vários tamanhos e de variadas espessuras. Os furos, vai depender do que vocês quiserem ou experimentar que tipo de som que vai sair. Então, pode ter três furos, quatro furos, cinco furos, seis furos, dois furos, três furos. Dois furos, então, quanto mais comprido o som, mais grave, quanto menor o comprimento, mais agudo, mais fininho esse som vai sair. Então, como no caso da mangueira, precisamos fazer um furo na parte inferior do pote, na base do pote. E esse furo também, a mesma coisa, tem que ser ligeiramente menor que o cano, porque o cano tem que entrar apertado, não pode ficar com folga. Geralmente, alguns tipos de plásticos laceiam, que a gente pode ir laceando esse plástico vagarosamente e forçar a sua entrada, que aí o cano não cai. Vou demonstrar aqui. A parte que vamos colocar é essa parte oposta aos furos. Os furos vão ficar em uma extremidade e o pote vai ficar em outra. Oposto. Então, aqui, a gente vai laceando bem vagarosamente, dependendo do plástico, para não acontecer de rachar o pote. E o movimento para lacear, ele é este aqui. Ele não é este, senão pode cortar o furo. Ele é um movimento circular e não, assim, no eixo, né? Não rotatório aqui no eixo. E aí, devagarinho, a gente força. Pronto. Temos aqui essa primeira parte do dispositivo. É aqui que ele vai funcionar. O ar vai entrar. A gente vai empurrar o ar por aqui. A membrana vai estampar o furo do cano. E quando o ar quiser sair, a membrana vai vibrar, fazendo o som. Mas é claro que a gente vai ver isso na prática. Mas o formato, para que vocês entendam, é este aqui. Este é o dispositivo. Bom, agora, para que o som tenha uma ressonância, como vocês já devem ter visto, instrumentos de sopro, tuba, trompete, eles têm uma campana, como se fosse um cone, um funil na ponta, né? Ele vai alargando. Então, para fazer esse tipo de fenômeno, expandir o som, aqui, vamos utilizar uma garrafa PET. Então, a garrafa PET, essa aqui, mais ou menos, é de 2 litros, e os 2 litros e meio, ela vai ter uma ressonância mais alta. Garrafa PET menor, vai ter pouca ressonância, né? Então, aqui, eu cortei só o fundo da garrafa. Aí, temos esse tipo aqui. Agora, para colocarmos essa garrafa aqui, que ela tem, coincidentemente, o mesmo diâmetro que o tubo de PVC, ó, então, a gente, vamos utilizar um pedaço de cano corrugado, né? Ou, geralmente, também conhecido como conduíte. Tá? Então, vamos, o conduíte, a gente consegue rosquear ele, na boca da garrafa aqui, garrafa plástica, na rosca. Então, não precisa ser muito apertado, né? A hora que ficar firme, já tá bom. E, a gente consegue, também, o conduíte encaixar aqui, no cano. Alguns conduítes, tem, é, um diâmetro, dependendo da marca, ele não encaixa. Então, podemos ter o auxílio de uma fita adesiva. A gente pode, aumentar esse diâmetro do cano com a fita. Mas, isso varia muito, de marca. Então, se a gente coloca aqui, de fabricante, né? E aí, aqui, a gente já consegue, ter mais firmeza, utilizando a fita. é, mas outros, né? Por exemplo, assim, outros conduítes, já ficam melhores, dependendo da coloração, e como eu disse, do fabricante. Bom, é, 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 vou colocar aqui. Então, pronto. É, agora, eu vou mostrar, então, para vocês, uma variação, antes de construirmos o instrumento, vou mostrar para vocês, outros materiais, outras possíveis materialidades, que podemos construir, esse tipo de arranjo aqui. Então, aqui, aqui, eu tenho aqui, uma lata, né, com as tampas plásticas. Então, por exemplo, eu corto, o fundo da lata, amasso bem, para não cortar a mão. Então, a tampa, que é a tampa, de cima da lata, eu vou, tirar toda essa parte, e deixar somente, o aro. E, no fundo da lata, eu vou pegar outra tampa, e fazer um furo, grande, que é onde vai entrar o cano, no instrumento, no centro. E, nesse caso, não precisamos furar a lateral, no caso do pote, que aqui é uma lata, é mais complicado de furar, mas também podemos. Então, vamos fazer um furo, aqui no canto. Então, no mesmo sistema, coloco a mangueira, e, nesse caso, o cano tem que ser, dependendo do tamanho da lata, o cano tem que ser comprido, porque ele precisa passar, da borda da lata. Então, aqui, mesma coisa, não passa no ar, então, eu tenho a mesma situação. Né? Ó. Aqui, com, este aqui, com o pote, mais rígido, mas, mesmo assim, a tampa de encaixe, e, a mesma situação, também, um outro tipo de pote, com plástico mais rígido, mas, uma coisa importante, repetindo, a tampa de encaixe, porque, se for de rosca, quando colocarmos a sacola, vai cortar a sacola, e aí, o instrumento não vai funcionar. Então, outra variação, desse mesmo dispositivo, que estamos construindo, que também, mais facilmente, podemos ter em casa, é, a mesma garrafa PET, só que agora, essa garrafa, vai fazer a função, do pote plástico, ela vai servir, como suporte, do instrumento. Então, o importante dessa garrafa, é que ela seja firme, né? Essas garrafas, que tenham desenhos, que sejam, formatos assim, essas lisas, são muito mole, o importante é que, quando cortamos a garrafa, ela tenha, uma firmeza. Para substituir a mangueira, podemos utilizar, um canudo plástico, de refrigerante, fazemos um furo, e colocamos ele aqui também, de maneira, bem justa. E, para substituir, o cano de PVC, que será a flauta, podemos utilizar, aquela chapa de pulmão, ou uma chapa, radiográfica, né? E aí, nós vamos enrolar, essa chapa, para que ela passe aqui, no orifício. E aí, eu posso, enrolando ela, por dentro, uma coisa importante, é a mesma, é a mesma coisa do cano, que aqui, não tenha pontas, e ao enrolar, fique também, sem nenhuma pontinha, aparecendo. E, coloco, também, de maneira justa, sempre se atentando, para a ponta. E ela tem que passar, um pouco, da borda, né? Isso nós vamos ver também, quando colocarmos a nossa máscara, nesse instrumento. Para o instrumento funcionar, ele tem que encostar, no plástico, ele tem que passar da borda. Então, nesse caso, também precisamos da membrana, para fechar aqui, que o instrumento funcione. Então, vamos utilizar aqui, uma sacola, mesmo assim, só que para acoplarmos aqui, vamos utilizar um elástico. Então, vou envolver a sacola, aqui, e prender essa sacola com esse elástico. Pronto. Daí, uma coisa importante, que fique bem esticada, essa membrana, para ela poder vibrar. Aí, eu posso também, colocar na cabeça, pegar o canudo, o canudo. Bom, essa é uma variação, muito mais simples, naquela que estamos construindo, com o pote plástico. Bom, agora vamos finalizar, a nossa, máscara sonética. Bom, vamos então, pegar agora, a nossa máscara, colocar sobre a mesa. Uma coisa importante, abrir a sacola, para desdobrar, e a gente não prender, essa parte da sacola, no pote. Então, a ideia, é deixar ela bem aberta, e bem esticada, sobre a mesa. Bom, uma coisa importante, a tampa, é necessário, que fazemos um furo, bem grande, deixando, só esse área da tampa, o encaixe da tampa. Então, esse furo, aí vocês podem fazer, pedir a ajuda de um adulto, para que o adulto corte com estilete, ou com alguma ferramenta elétrica, dependendo da espessura do plástico, né? A gente pode cortar, isso não tem medida. A ideia é que o furo seja o maior possível, preservando essa borda do encaixe da tampa. bom, então, feito isso, nós vamos pegar a tampa do pote, e colocar com o encaixe virado para cima, dentro da sacola. Essa tampa, vai ficar na parte, no caso, quem estiver usando adesivo, sem adesivo. Quem estiver usando caneta, não tem problema, porque o adesivo pode interferir na vibração da sacola. Então, aqui. E também, não vamos colocar adesivo também muito perto, do pote, para também não impedir esse encaixe. Então, vamos lá. A sacola bem esticada, uma coisa importante, a mangueira, fica virado para a gente, apontado para a gente, e os furos, do lado oposto da mangueira, assim, para frente. O cano, ele vai ficar, um pouco abaixo da borda. Agora, vamos encaixar. pressionem com bastante força. Pronto. E aí, a gente tem, o encaixe. Se eu soprar agora, não sai som. Vou mostrar, bem detalhadamente, que é isso, quando vocês estiverem construindo, precisa observar com bastante atenção. primeira coisa, se a sacola, ficou bem esticada, aqui, no pote. Não pode ter rugas, não pode estar frouxa. Tem que estar bem esticada, a membrana. Outra, se eu soprar, não sai som. Para sair o som, o nosso cano, vai precisar encostar na sacola, que é aqui, onde vamos afinar, encontrar essa potência do som. pela pressão do cano na sacola, e pelo ângulo. Isso vocês precisam atentar bastante. Eu seguro o pote, o cano, e vou soprando. Então, bem delicadamente, nós vamos percebendo, essa pressão do cano, e esse ângulo, para que o som saia. Perceber que o som ajustou, é só vestir o seu instrumento, e tocar. Bom, é isso. Então, aproveitem e divirtam-se. Música Música Música